realizando o link todo da música que também é um usando duas pentas né música sei quem destrói da metálica a parte 1 dela vai antes do final ser o último compasso só que vai ser em cima de mi menor né mas é praticamente em la 7 mas não parecer uma sonoridade de la 7 pode ser a aproximação cromática que tem que isso pode haver feito tá 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 levada né aqui tem um caminhão melódico mas aqui tem um lá né mas no original um fá dá tanta diferença também é se está menor não dá tanta sonoridade diferente a parte 1 tá em la menor e o final seria a parte da base que muda o tom vai pra mi já vem chamando me aqui né isso é uma pinta de mim menor o instrumento é mais fácil de ver também no caso aqui é uma pinta de mim menor com esse cromático e a blue note está aqui né no caso esse 8 que é a blue note então já de cara é uma pinta de mi menor 7 então a primeira parte está em la menor 7 não com uma sonoridade bem visível mas é só analisando as notas né na estrutura e o final último compasso antes da entrada da voz tá fica em mim menor já para ficar no tom de mim menor toda a música já analisando assim que destrói do Metallica